Oi pessoal, Vini Santiago, Vini Mirago aqui. Nós vamos começar mais um curso, esse de oito aulas de castas para iniciantes. E aqui a gente vai falar das principais castas para elaborar vinhos tranquilos, principalmente, vamos falar um pouquinho de fumantes também, no mundo. Lembrando que são as castas mais importantes, segundo eu. São as castas que a gente falou no curso Vinho para Iniciantes, então aqui a gente segue o nosso rolê para iniciantes. Então a gente vai começar pela casta Chardonnay, e o nome é Chardonnay, porque é um nome francês. Então a Chardonnay não é Chardonnay, não é Chandonná, é Chardonnay. Então a Chardonnay é uma casta branca, dá para ver a foto dela ali, a imagem da Chardonnay. Então é uma casta branca de origem francesa, então a Chardonnay surgiu na França. Ela é utilizada para elaborar vinhos tranquilos e espumantes. Champanha é um excelente exemplo de vinho espumante elaborado a partir da Chardonnay. Os vinhos de Chardonnay geralmente são secos, eu posso ter alguns adocicados, mas geralmente são secos. De corpo ligeiro a muito corpo, isso tem a ver com o clima e com o jeito que eu vinifico esse Chardonnay. Então tem Chardonnay super leves, delicados, frescos, e Chardonnays encorpados, potentes, mais estruturados. E a acidez vai ser média a alta, dependendo do clima também e do jeito que eu vinifico. Geralmente climas frios, onde eu elaboro espumante à base de Chardonnay, eu quero acidez alta. Em lugares quentes como a Califórnia, como o Vale Central no Chile, em algumas partes da Austrália, eu tenho um clima mais quente, eu tenho um Chardonnay de acidez média e, via de regra, mais corpo também. Então os aromas e sabores principais da Chardonnay. Então a gente vai ter na Chardonnay mais fresca, aromas como limão, siciliano, pera, maçã, fruta de pomar. Conforme a Chardonnay vai amadurecendo, nós vamos ganhando notas de pêssego, de carambola. E Chardonnay de clima mais quente, mais tropical, a Chardonnay mais madura, a gente vai ganhar notas de abacaxi, notas de jaca e notas de figo. Então não tem uma fruta mais tropical, uma fruta mais madura, num Chardonnay mais maduro. Além desses aromas e sabores frutados, principais, a gente tem uma série de outros aromas e sabores que podem aparecer na Chardonnay. Então outros aromas e sabores, a gente vai ter notas florais, Então a gente vai ter flor de macieira, jasmin, madresilva, casca de citro, são notas de Chardonnay de clima mais frio, mais fresco. Nós vamos ter notas de giz, pedra molhada, uma nota de salmoura, água salina. Essas notas de giz, de pedras molhadas, geralmente são associadas à Chablis, que é um Chardonnay feito no norte da França, na Borgonha. Mas é normal ter essa nota mineral no Chardonnay de alguns lugares. E nós vamos ter nota de amêndoas, com a evolução, com o amadurecimento do Chardonnay. Também tem nota de milho cozido em Chardonnay de clima quente, mais maduro. Nota de manteiga, então vários Chardonnays da Califórnia tem essa nota de milho amanteigado. E alguns Chardonnays mais maduros vão ter nota de cera de abelha. Então é um dos aromas e sabores que pode acontecer, pode aparecer no Chardonnay. Além disso, a gente tem os aromas e sabores da passagem por Carvalho. Chardonnay é uma das castas que, com alguma frequência, tem passagem por barrica de Carvalho. Quando o Chardonnay passa por Carvalho, ele vai ganhar notas de baunilha, de coco, pão tostado, caramelo, praliné. Praliné é aquelas nozes, amêndoas, castanhas, com o caramelo de açúcar. Então, essas notas de passagem por madeira, essas notas de passagem por Carvalho, são bem comuns na Chardonnay, principalmente de clima mais moderado para quente. Então a gente vai ter na Borgonha alguns Chardonnays que mudam essas notas. E no Novo Mundo, a gente vai ter no Chile, na Argentina, Chardonnay do Vale dos Vinhedos, vai ter algumas dessas notas, geralmente. Além desses aromas e sabores, a gente vai ter alguns estilos principais de Chardonnay. Então, Chardonnay sem Carvalho, tem dois grandes grupos de Chardonnay no mundo, sem Carvalho e com Carvalho. Chardonnay sem Carvalho, a gente pegou dois rótulos aqui para exemplificar. Um Chablis, que é um exemplo clássico de Chardonnay sem Carvalho, e Marlborough. Então, em Marlborough, na Nova Zelândia, tem um monte de Chardonnay com Carvalho, mas tem um monte de Chardonnay sem Carvalho também. Então, no Novo Mundo, vale a pena buscar por esse termo que é Unlocked, que é sem Carvalho, então vão ter esse estilo. Acidez média mais alta, geralmente são vinhos bem frescos. Chablis é um excelente exemplo, que é um francês. Tem no Chile, tem na Nova Zelândia. Notas minerais, então aquelas notas de giz, de pedras molhadas, fruta cítrica, maçã, giz, calcário, isso é bem típico de Chablis. E tem vinhos simples, frescos e frutados em outros países, também com nota cítrica, fruta de pomar, maçã, pera, casca de cítrus, um toquezinho floral. Isso é normal em outros países, sem ser a França, sem ser Chablis. Essa nota no Chardonnay sem Carvalho, fresco, frutado. E a gente tem Chardonnays com Carvalho. Na própria Borgonha, onde eu tenho o Chablis, mais para o sul da Borgonha, a gente vai ter o Merceau, por exemplo, que é um Chardonnay que geralmente vai ter Carvalho, vai ter madeira. Então a acidez tende a ser média, pode ser média para a Altra também, mas tende a ser média principalmente no Novo Mundo. Borgonha, a gente vai ter Pulinimão, Rachê, Merceau, Maconê, são nomes que vale a pena conhecer na hora de comprar Chardonnay da Borgonha, porque eles provavelmente vão ter madeira, vão ter essas notas de pão tostado, com evolução podem ganhar essa nota de caramelo de Pralimê, vão ter uma nota que lembra baunilha e coco. Na Austrália, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, tem uma série de Chardonnays nesse estilo, que vão ser mais amanteigados, porque geralmente vão fazer um processo chamado conversão malolática, em algum momento a gente vai ter uma aula sobre malolática aqui, mas essa conversão vai gerar esses aromas de nata, creme, manteiga, e geralmente essa conversão em vinhos brancos acontece em madeira. Pode não acontecer, mas geralmente acontece, e vai dar essa nota amanteigada, isso vai dar textura para o vinho também, uma textura mais cremosa, um corpo maior, fruta madura e coco baunilha caramelo da passagem por carvalho. Eu coloquei na foto mais à direita o do Quesadá, da Viniclaristos, no Chile, que é um dos melhores Chardonnays sul-americanos que existe, na minha opinião. É um grande Chardonnay com madeira, vale a pena provar, vale a pena conhecer, vale a pena investir neste vinho. Maravilha? E vamos falar um pouquinho sobre a harmonização de Chardonnay. Chardonnay é uma casta que vai ter a harmonização segundo o estilo. Então a gente tem dois estilos principais, que é o Chardonnay sem carvalho e o Chardonnay com carvalho. Então a gente vai fazer a harmonização por Chardonnay sem carvalho, Chardonnay com carvalho. Então o Chardonnay sem carvalho vai melhor com coisas frescas. Então ostra fresca com Chablis é uma harmonização clássica, que sempre funciona, é fantástica. Para quem gosta de sushi, sashimi, temaki, também funciona muito bem com esse estilo de Chardonnay sem carvalho, sem madeira, com acidez mais alta, que ajuda a limpar o paladar da gordura da ostra, da gordura do peixe, como o salmão, por exemplo. Vai harmonizar muito bem com saladas, então dá para fazer uma salada mais rica, colocar um queijo, colocar um milho, fazer aquele saladão bem agradável, e também com arroz com vegetais, um arroz à grega, vai muito bem com a Chardonnay sem carvalho. Então a gente sempre vai tentar pensar também em pratos vegetarianos, veganos, porque tem bastante gente que não come proteína animal. E se o Chardonnay sem carvalho? O Chardonnay com carvalho, então vai harmonizar bem com uma lagosta ao termidor, então pratos mais ricos com creme, com nata, um bacalhau às natas, é uma excelente harmonização para o Chardonnay com carvalho. A gente vai ter também uma moranga com cogumelos, então uma abóbora assada com cogumelos, um assado de cogumelos vegetais e moranga, com creme, nata, pode ser creme vegetal, não tem problema, mas vai funcionar muito bem com o Chardonnay com carvalho, e também uma costeleta suína, com uma maçã, com purê de fruta, mas uma costeleta suína funciona bastante bem com o Chardonnay com madeira. O Chardonnay com carvalho, dependendo do estilo, pode acompanhar até uma carne magra, como um filé mignon, por exemplo, então pode acompanhar até uma carne vermelha. O importante é que não tenha muita gordura de carne vermelha, então não sugeriria de maneira geral um Chardonnay com madeira com uma paleta de cordeiro, com um costelão, mas com um carré de cordeiro, por exemplo, pode funcionar bem um Chardonnay com carvalho, com madeira mais estruturado. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal para receber as notificações, e nos próximos vídeos a gente vai falando de outras castas. Um abraço e até a próxima!